Fala galera, beleza? Pessoal, loja Badoa Sport Shop. Hoje eu vou estar mostrando aqui o pedido de um cliente. Esse pedido vai para o estado do Piauí e o cliente comprou conosco aqui as camisas de time, segunda linha e uma primeira linha. Pessoal, vou estar mostrando detalhes da camisa e falar um pouquinho sobre a forma de pagamento e como funciona o nosso atacado. Pessoal, antes de começar o vídeo falando das camisas, não se esqueça de seguir a gente no YouTube, deixar o like se você gostou desse vídeo, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as nossas postagens e novidades do canal. Pessoal, também não se esqueça de seguir a nossa loja no Instagram, Badoa Sport Shop, oficial, se você quiser acrescentar aqui oficial. E nosso Facebook também. Lembrando pessoal, se você tiver interesse aí, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, por esse número. Ou então é só clicar na descrição do vídeo aí no link que você vai ser direcionado diretamente para o nosso WhatsApp, para o nosso atendimento, para tirar todas as dúvidas. E se você quiser também estar solicitando o nosso catálogo, a gente vai enviar também pelo WhatsApp e a tabela de preço. Caso você também quiser comprar diretamente no site, é só acessar esse site aqui, ou acessar o link na descrição do vídeo também do nosso site, que você vai ser direcionado para o nosso atacado de camisa de time de segunda linha. Bom pessoal, vamos ao que interessa. Lembrando galera, que nosso atacado aí é a partir de 10 peças, enviamos para todo lugar do Brasil, e nosso site é seguro, nós trabalhamos em parceria com o Mercado Pago, temos o CNPJ também, enviamos para o Correio, transportadora e aéreo. Vendemos pelo cartão de crédito, boleto, transferência ou depósito galera. Então é só isso, vamos começar então. Pessoal, essa aqui é uma camisa de primeira linha, a gente escolheu nove camisas de segunda linha, e uma primeira linha. É uma camisa do Manchester United, vou mostrar aqui o detalhe dela pessoal. A primeira linha vem no pacotinho embalado, vem com a etiquetinha, aqui da Adidas, vem aqui com o papelzinho. Pessoal, a primeira linha é diferenciada pela qualidade do pano, ele é um pano mais grosso, aqui tem uma etiquetinha da Adidas, essa etiquetinha está meio ruim aqui para ver, mas é tamanho M. pessoal, olha o detalhe da gola, é diferenciada a primeira linha, aqui detalhe das listas da Adidas, três listas aqui da Adidas, tradicional, o logo do patrocinador da Adidas é bordado, o escudo aqui é bordado, o material aqui é diferenciado, primeira linha é para aquele cliente que é exigente, que gosta de qualidade. Aqui, patrocínio, é emborrachado, não sei se dá para vocês virem, é emborrachado, é uma estampa, na verdade, é borrachada, Chevrolet, nesse aqui tem etiquetinha aqui da Climalite, sei lá, e geralmente, pessoal, vem sem nome, sem número, a primeira linha, geralmente vem com o número de principais jogadores, mas não mais, vem sem personalização, lembrando que nós não personalizamos camisa segunda linha, primeira linha, etiquetinho aqui, agora eu vou começar a mostrar, pessoal, nossas camisas segunda linha, camisas aí, chegaram algumas novidades essa semana, para você estar vendo a qualidade das nossas camisas, são boas para revenda, quem pensa em revender camiseta, dá mais de 100% de lucro, com certeza, você pode estar adquirindo conosco na tacada, e pessoal, que sem dúvida, você vai vender muito na sua casa, no seu comércio, no seu trabalho, entre amigos, onde for, pessoal, tem pessoal que vende, tem barbearia, vendendo em porta de estádio, vendendo em feira livre, no final de semana, é uma ótima fonte de renda, para você lucrar muito, pessoal, olha aqui o escudo, o escudo é um patch, bordado em volta, patrocínio da Nike, olha o detalhezinho, sublimado aqui na camisa, PSG, essa aqui é a 7, lembrando que as camisas de segunda linha, já vem padrão, a fábrica manda a numeração, dos principais jogadores, algumas vem com nome também, outras não, galera, essa aqui é do Corinthians também, camisa bem vendida, escudo do Corinthians, a patch sublimada, Nike, olha o patrocínio, galera, top demais, o tecido é, pessoal, quem tem dúvida do material, material muito bom, tecido poliéster, 100% poliéster, ele não é aquele tecido que esquenta muito, geralmente das camisas de segunda linha, são aqueles tecidos, mais grosso, esse não, nós trabalhamos com um tecido mais leve, pessoal, esse aqui é do Luan, número 7, temos do tamanho P, ao GG adulto, temos do tamanho infantil também, e temos a feminina de alguns modelos, temos camisa regata também, temos manga comprida, temos short, só você pessoal, tiver qualquer dúvida aí, é só entrar na descrição do vídeo, e no link do nosso WhatsApp, para estar conhecendo nossos preços e produtos, e aí pessoal, esse aqui é do Palmeiras, esse aqui é do Palmeiras, o símbolo da Puma, o Palmeiras aí lançou uma camisa nova, essa aqui é do ano passado, mas vai chegar aí nas próximas semanas, para nós, a nova camisa do Palmeiras, pessoal, detalhes da camisa, né, numeração, Palmeiras 10, vice-campeão, essa do PSG já mostrei, essa aqui pessoal, está sendo campeão de vendas na nossa loja, é a nova camisa do PSG, tem essas listras aqui, as listras na vertical, da bandeira da França, aí o símbolo do Jordan, escudo do Paris, camisa muito top pessoal, pessoal, estou gravando aqui a noite, não sei se dá para vocês verem direito aí, a qualidade está péssima, mas tem outros vídeos no canal pessoal, só você clicar no card aqui, você verá outros vídeos do nosso canal, das nossas camisas, e você vai ver a qualidade, que é excelente, essa aqui é a número 7, a número 7 acho que é do Mbappé, pessoal, os clientes que escolheram o tamanho G, acho que não vou mostrar de novo, essa é do Portugal aqui galera, muito top, é a camisa da Eurocopa, que seria disputada esse ano, infelizmente foi adiada, por causa do coronavírus, essa aqui, escolheu de Portugal, top demais, tem essas faixas aqui, símbolo aqui, da Nike, número 7 do CR7, Cristiano Ronaldo, aqui detalhe da, do selinho da camisa, que ela é impresso também, a Nike, camisa muito top, campeão de venda também, chegou aqui galera, já vendeu tudo, esse aqui do Cristiano Ronaldo, lembrando vocês que eu disse, que vem com as principais, numerações do principal jogador do time, Cristiano Ronaldo, aqui é de Portugal, aqui é de Portugal, detalhe da gola, pra você ver, top demais pessoal, aí ó, 100% poliéster, fabricação nacional, essa também aqui, é do Cristiano Ronaldo, da Juventus, muito top também, chegou novidade na loja, olha pessoal, pra você ver, qualidade, patrocina e sublimado, esse pano galera, pode esfregar, pode lavar, o que for, o que não acaba, também pelo fato aqui, do, do simblocidado, do patrocinador da Adidas também, esse bordado, e do escudo também, você pode lavar o que for, o que não sai galera, aqui tem a patch, de campeão italiano, esse aqui é a patch, da Itália, da Copa da Itália, se não me engano, as necessidades, aqui tem os detalhes, que a camisa original tem, Cristiano Ronaldo, patrocínio, olha aqui por dentro galera, por dentro também, aqui é bem costurado, costura firme, a gente confere tudo, antes de mandar pro cliente, se tem algum defeito ou não, lembrando aí, que nós enviamos pra todo lugar do Brasil, e acima de 20 peças pessoal, se você adquirir 20 peças, você vai ganhar um brinde, exclusivo da nossa loja, que é essa maquinha de cartão aqui, totalmente grátis, ela tá no valor, bom pessoal, no telefone aqui deu um probleminha, parou de gravar, mas já resolvi o probleminha aqui, bom, como eu bem dizendo aqui, acima de 20 peças, você vai receber a maquinha de cartão, do mercado pago, totalmente de graça, o valor dela tá mais ou menos, de 108 reais, se não me engano, vai pra você totalmente de graça, comprando acima de 20 peças, na nossa loja, 20 camisas, ela vai sim lacradinha, tem um manual aqui dentro, tem um cabo de carregar, tem um adesivo aqui, das bandeiras né, que aceitam, ela aceita a débito e crédito, das principais bandeiras aí, é esse aí pessoal, vai de brinde pra você, totalmente de graça, bom pessoal, vou tá mostrando aqui a última, e vou tá encerrando aqui o vídeo, falando de algumas coisas aqui, pra quem tiver dúvida aí, quem quiser uns feedback, é só entrar no nosso Instagram lá, no link lá, que lá tem todos os feedbacks, tem fotos de envios, fotos de depoimento de cliente, caso você esteja inseguro né, em tá comprando conosco, é só ir lá, pra vocês verem, que a nossa loja entrega mesmo, que a nossa loja trabalha com produto de qualidade, e com certeza, o nosso ideal aqui pessoal, é fidelizar o cliente, o nosso lucro aqui, é bem pouco mesmo, nós lucramos, o que nós lucramos com 20 peças, nós lucramos com 100 peças, e 10 peças, nós vendemos 10 peças, a partir de 10 peças no atacado, mas essas 10 peças, nós não lucramos, nós trabalhamos com 10 peças, mas pra fidelizar o cliente, e no futuro, o cliente comprar mais, e assim, poder, gerar um lucro maior, bom galera, essa última aqui, é do Bragantino, nossa loja tem, toda semana chega novidade, toda segunda-feira, e quinta-feira, chega novidade, nosso catálogo, é sempre atualizado, nossos preços, são os melhores também, e pessoal, é isso aí ó, o escudo do Bragantino, essa aqui é a novidade, temos a preta também, o grande escudo da branca, bordado aqui da Nike, patrocínio da Red Bull, muito bonita, por sinal, já tirei uma camisa dessa pra mim, você vê o detalhe, o detalhe da camisa, pessoal, é uma réplica, segunda linha, de perfeita, boa qualidade, com certeza, antes que você tiver uma lojinha no Brasil, e viemos pra todo lugar do Brasil, temos muito cliente, principalmente na região nordeste, e no norte, temos muito cliente aí, temos cliente também no sudeste, do Brasil todo, mas nosso foco aí, não sei o que acontece, mas no nordeste aí, é nosso forte, no nordeste, interior de Minas, no norte, Rio de Janeiro, é nosso forte, nós temos parceria com os Correios também, geralmente, um frete mais baratinho pra vocês, e nós conseguimos, tem lugar que nós não conseguimos frete barato, mas a maioria conseguimos um desconto pra vocês, lembrando aqui, quanto mais você comprar, mais compensa você pagar um frete aí, pra poder estar enviando, galera, camisa muito top, se você tem uma lojinha, galera, com certeza, se você expor esses produtos aqui na sua loja, você vai vender bastante, pessoal curte bastante aí, ontem mesmo, veio 50 camisas do Flamengo, o Flamengo, tem uma sensação, cliente que não escolheu do Flamengo, mas o Flamengo é sendo a sensação, nós temos camisa de qualidade, enviamos 50 peças lá pra Manaus, o cliente já vendu tudo, já fez outro pedido conosco também, e é isso aí galera, um videozinho rapidinho aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo, deixa eu deixar um like, e ative a campanha de notificações, pra você ficar por dentro, de todas as informações do nosso site, do nosso canal, perdão, se você quiser estar comprando diretamente nosso site, é só clicar aí no link em baixo, no primeiro link, você vai ser direcionado pro nosso site, e no segundo link, é o nosso WhatsApp, é isso aí galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, fico com Deus e até a próxima.